Cultura, comunicação, arte e, claro, muita criatividade foram pautas do Festival do Clube de Criação, que reuniu na Cinemateca, em São Paulo, grandes nomes da publicidade. Foi duro botar esse evento de pé nesse ano louco, no ano de crise. Eu acho que a gente é meio megalomaníaco. A gente não aceita fazer um evento do mesmo tamanho. Tem que ser maior, melhor, mais sofisticado, mais atração e tal, e foi. Acho que o grande destaque que eu faço é isso, é a gente ter colocado um evento com essa qualidade num ano tão difícil. E ainda assim, um evento com muito otimismo, sabe? Eu vi muita gente apontando para o futuro. É um ano importante, acho que é um ano onde várias bastões estão sendo passados, né? O Marcelo e o Zé Luiz saindo da UMAAP, o Celso passando a bola para o Guga. Momento onde novas lideranças estão assumindo. E eu acho que isso é emblemático. A gente jamais poderia deixar de fazer um evento com essa qualidade justamente num ano desse. É um ano de transformação. E é um evento sobre transformação. Que transforma as pessoas através de conteúdo, de inspiração. Então, acho que foi demais. Para o ano que vem, o clube irá reformular a premiação do anuário. A gente mudou, está reformulando o prêmio para ele ser por categoria de negócio. Que é uma forma de conectar muito mais a criatividade como alavanca para negócios. Então, em vez da gente julgar TV, rádio, impressa, a gente vai julgar carro e cerveja. E não importa o meio dentro daquela categoria. Acho que é uma forma muito contemporânea. A gente diz para todo mundo que nós somos integrados. O que importa é a ideia. E na hora de julgar, a gente separa por mídia. Então, a gente está abandonando isso. Realmente, o que importa é a ideia. Então, a gente vai separar pelo briefing. O briefing é de carro, todas as peças de carro. Seja o design de uma nova maçaneta ou uma campanha de mídia impressa. Vão competir pelas melhores ideias do ano para aquela categoria. O encerramento do festival foi a entrega dos troféus aos vencedores do 40º anuário. A noite de premiação começou com uma homenagem especial a Marcelo Serpa e José Luiz Madeira, que entraram para o hall da fama do clube. Ah, é um orgulho, né? É bacana receber esse prêmio. Eu não imaginava. Mas é legal. Isso aqui, para mim, eu sou da área de criação. Então, para mim, isso aqui é fundamental. Cresci vendo o clube de criação, acompanhando, tentando ganhar, ganhando. Então, receber isso aqui vai para a assistente. É legal, é uma palavra meio chata, mas eu acho que a gente deixa aí quase um exemplo para a turma que está aí e que vai continuar, especialmente os jovens, para fazer coisas que tenham de verdade, que mexam com as pessoas, que sejam criativas, né? E que dá para fazer bem feito o tempo todo isso aí. Marcelo, o que mais marcou nesse período? Esse tempo todo, a parceria com esse cara. Eu acho que foi, a gente fez junto, se divertiu junto. Eu tenho certeza que eu não conseguia fazer chegar nem perto do que a gente fez sem ele. E eu acho que vice-versa também. Então, essa que mais marcou foi a parceria e a diversão que a gente teve esse tempo todo. A Ford foi eleita anunciante do ano. A Ford vem trabalhando para transformar ela em uma marca aspiracional, com produtos globais, na altura dos produtos que ela tem. E é muito legal ver uma linha de time de criação e planejamento na agência, traduzindo isso em comunicação para as pessoas e as pessoas enxergando e reconhecendo isso na ponta. Então, é muito bacana ver essa Ford mais tecnológica, essa Ford mais aspiracional. E a FNASCA SatiSat foi o destaque da noite. A agência liderada por Fábio Fernandes conquistou 14 das 19 estrelas de ouro, 12 pratas e 7 bronzes. E a FNASCA SatiSat foi o destaque da Fábio Fernandes conquistou 14 das 19 estrelas.